Dom Jaime Spengler, presidente da CNBB, está em Bogotá, na Colômbia, para a Assembleia que reúne os secretários das conferências episcopais que compõem a América Latina e Caribe. Dom Jaime Spengler, presidente do CELAM, participa de encontro reunindo os secretários-gerais das 22 conferências episcopais que integram o CELAM. Segundo Dom Jaime, a reunião ordinária tem como objetivo a troca de experiências e realidades entre as conferências. Na parte da tarde, no período de amanhã, nós trataremos de como está sendo levado adiante o processo sinodal junto às diversas realidades locais e também como pretendemos viver melhor este tempo de preparação em vista do jubileu do próximo ano. O encontro em Bogotá, reunindo os 22 secretários-gerais das conferências episcopais que integram o CELAM, vai até esta sexta-feira, ao meio-dia, pelo horário local, duas da tarde, pelo horário de Brasília. O Brasil participa, em nome da conferência, o secretário-geral, Dom Ricardo Rivers. Ele nos representa como conferência episcopal neste âmbito. Paulo Júnior, para o JCTV.